Olá gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kelly Romeira E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da área de piscina da Sojipa Esse é o terceiro vídeo sobre a Sojipa, tá? Eu tenho um vídeo que eu mostro ela, assim, em geral Enquanto eu passei com o meu filho de carrinho, ele era bem pequeno E agora no Halloween, no dia de Halloween do ano de 2021, não sei que tempo vocês estão vendo isso Eu gravei mais um vídeo da gente em algumas áreas, explorando, né? Agora hoje eu vou mostrar um pouquinho da piscina, porque aqui hoje tá bom, não tem muita gente É uma quinta-feira e costuma ser assim, né? Dia de semana Então a gente sempre dá preferência pra vir em dias de semana Então bora conhecer um pouquinho esse espaço maravilhoso que é a Sojipa Então, antes de começar o vídeo, não deixe de deixar o nosso like, se inscrever no canal E vem com a gente nesse passeio, bora lá! E assim é a área de piscina da Sojipa de uma visão geral Que eu vou dar pra vocês aqui de cima Então, vamos começar nosso tour A gente entra por ali, passa por dentro do ginásio e passa nessa portaria aqui Entrando ali dessas escadas, acessa pela piscina olímpica, né? Aqui algumas raias, elas ainda são reservadas pelo site A razão da pandemia tem algumas raias livres, tá? Essa piscina aqui, gente, aqui é mais fundo, lá é mais raso Agora faz tempo que eu não entro aqui, mas lá dá pé pra mim Aqui não dá, eu tenho um e dois, tá? Daí, ali é a piscina infantil oficialmente Atrás dela temos uma mini piscina infantil Mas quase nenhuma criança anda, porque tem muita sombra Fica frio e aqui tá sempre quentinho Daí, ali desce da cascata e vem pra essa piscina Que é pros adultos, mas muita criança brinca ali, ó Porque ela vem rasinha ali do fim da cascata E vai afundando Aqui não dá pé, tá, gente? O Gui chegou com o Enzo ali nadando Porque aqui não dá pé nessa pontinha E lá os tobogos que vocês vão ver E aqui em cima onde eu estou o deck Que eu também vou mostrar depois pra vocês Então, bora lá pro vídeo! Agora a gente vai ali nos tobogos Vamos ver como é que fica pro Zo, né? Ele quer ir ali E aqui é de bom dia de semana Olha só que maravilha, tudo vazio Que é da D'Agua, tá? Aquela piscina lá em cima é bem rasinha Pra as crianças, né? Ali que o Zo deveria ficar Mas ele quer ficar aqui, né? Ali, ó Olha o bicho Lá no fundo tem a piscina olímpica E aqui em cima tem o deck Com as cadeiras e a graminha Para as mulheres tomarem isso Que feliz! Vem sozinho, filho! E aí, gostou? Olha pra cá! Quer ir de novo? Ui! A amiga parecia uma bomba Vá, mãe, ajuda Ai, sabe sozinho, ó Então vai Vai, guri Eu espero aqui o pai lá em cima Pode que eu fui E aí, tu vai ir ou não? Não, é que é um lá em cima Outro aqui embaixo Tchau, tchau! Aqui tem um quiosque Que fica aqui Nos dias mais movimentados, né? E olha só Eu tenho vários vídeos na Sojipa, gente Vários não Esse aqui é o terceiro, tá? Então, acho que eu nunca mostrei isso, né? Que tem os bebedor de água Isso aqui é água gelada, tá? Desfria Mas é gelada E daí aqui do outro lado É água normal, ó, tá? Então E aqui, ó Água quente Por quê? Porque aqui, povo Não pode fazer o que faltou O chimarrão, né? Então, água para chimarrão Com 75 graus Tá? Agora eu vou mostrar O deck lá em cima Para vocês Ai, dia de semana é ótimo Vim aqui Então subimos a escada Da piscina principal E começa aqui Que eu chamo de deck Então, gente Porque tem esses decks aqui Para a mulherada tomar sol Bah, as piscinas estão interditadas Eu nem sabia E daí uma área gramada, né? Com mais deck Ali tem uma senhora de costa De costa Eu posso filmar, né? Então, gente Ali eu ficava Botava a cadeira lá na grama E ficava lá Quando eu não era mãe Ah, e as piscinas aqui Seriam para a mulherada Só dar uma molhadinha, sabe? Mas elas estão em manutenção Olha, gente Faz mais de quatro anos Que eu não subo aqui Porque quando eu sou Era pequeno Eu tinha Olha que bonito Eu tinha o problema do carrinho, né? E aqui não tem acessibilidade Para esse deck aqui E daí, assim, ó Aqui tinha um chuveirinho também Às vezes eu optava Por não entrar na piscina E me molhar aqui no chuveirinho E voltar para as cadeiras E daí a gente enxerga Toda a área de piscina Lá, Olímpica Lá, aquela infantil Que eu te falei E aqui é a piscina Então, gente Vai dizer que isso aqui Não é maravilhoso? É maravilhoso, né? E é um recanto, assim, ó Por isso que não importa Se eu quero economizar ou não Eu estou sempre Na sua jipa Porque não tem como Não pagar isso aqui, sabe? Ó, vamos passar aqui embaixo É o meu jardim, sabe? Fica do lado da minha casa Eu venho a pé Então, um espaço super bom Tanto para as crianças brincarem Banho de piscina Olha, meu Deus Olha as minhas marcas das corridas Eu nem sabia que estava tanto Ou é porque eu estou de óculos Daí eu estou enxergando Isso Mas, olha só que maravilha E o fato da gente trabalhar na escala E eu prefiro mil vezes Frequentar isso aqui Dia de semana Porque final de semana É muita gente Ai, eu não gosto muito Eu estou velha Estou velha Não gosto muito Quando eu era nova Quanto mais gente, melhor Me lembro Que a gente ia final de ano Pra prazer Achava uma maravilha Que estava tudo bombando Tudo lotado Os carros nem andavam De tão parada que estavam Mas agora, não Agora comenta aí Se você tem um espaço assim Perto da sua casa Se vocês gostaram da sua jipa Se já tinham ouvido falar Nesse clube top Olha ali Ai, coisa boa Só as pedras não são climatizadas E essa é uma coisa Que eu descobri no exterior Eu vi em Las Vegas No nosso hotel No Westgate E eu vi lá em Cancun No hotel que a gente ficou Porque Cancun assim, ó É que eu percebi que Meu Deus Impossível Assim, estava um sol de rachar Porque Cancun é um sol de rachar, né gente? 30 graus Aquele sol torrando E a gente andava de pé descalço Nas áreas todas do hotel As áreas abertas E não queimava o pé E eu disse, gente O que está acontecendo? Com isso É impossível Como que isso aconteceu Mas aí eu fui ver Que existem pedras Que não aquecem Só que aqui na sua jipa Não tem, tá gente? Queima o pé aqui, sim Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mostrei mais um pedacinho Da sua jipa E nem tinha intenção De fazer esse vídeo Hoje aqui pra vocês Mas é que eu cheguei aqui Estava tudo vazio E disse, ah, vamos mostrar Essa área de piscina Que é tão legal, né? Que a gente tem tanto aqui Então, espero que vocês tenham gostado Foi feito com carinho Não esquece de deixar Nosso like Compartilhar esse vídeo Com outras famílias Pra vir acompanhar Nossa rotina com a gente Então tá Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau